Todo dia tem teste, todo dia tem função nova, atualização nova que o Instagram vive fazendo. Às vezes muitas são para agregar funções novas muito legais, outras às vezes acabam destruindo o engajamento de todo mundo. De uma coisa certa, o Instagram não para de fazer teste a todo instante de um montão de coisas novas. E essa semana ele anunciou uma nova função. A função nova se chama Salas Ao Vivo e eu vou te explicar como ela funciona e como o Instagram está pegando uma carona na ideia do Clubhouse. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal. É aqui que eu publico toda semana vídeos que te ajudam a gerir melhor a sua rede social, produzir conteúdo e crescer sua audiência fiel e engajada na internet. Para não perder nenhum desses vídeos, se inscreve aqui no canal, tem vídeo toda semana e deixa o like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, porque ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e ainda entrega os próximos melhor a você. O Instagram anunciou essa semana a nova função chamada Salas Ao Vivo, em que você pode fazer uma live compartilhada com mais três pessoas. Diferente do que a gente consegue fazer atualmente, que é dividir a live com mais alguém, agora você pode dividir com até três pessoas. A forma de ativar a função não muda muito do que a gente tem hoje das lives compartilhadas. O pessoal vai enviar a solicitação para participar da live com você e você pode ativar até três pessoas, aceitar a solicitação de três pessoas. O foco fica bem claro em uma transmissão muito grande de conteúdo de uma vez só, uma produção de conteúdo muito grande. Se você parar para pensar nos últimos tempos, a rede social que conseguiu agregar um monte de gente dentro de uma sala e conseguir produzir um volume de conteúdo muito grande de uma vez só, foi o Clubhouse. Diferente do Clubhouse, que coloca uma quantidade muito grande de pessoas dentro da mesma sala e que foca na transmissão através de áudio, o Instagram decidiu pegar essa ideia e adaptar de uma forma que ficasse legal dentro da interface que ele tem hoje em dia na rede social. Para uma tela de celular, a gente consegue dividir em quatro espaços em tamanhos razoáveis para você assistir. Por isso, ao invés de você fazer uma live com mais uma pessoa e ficar a tela dividida ao meio, o Instagram decidiu adaptar e colocar mais três pessoas na live. Assim você consegue dividir a tela do celular em quatro partes iguais. Outra coisa bem bacana é que enquanto você está assistindo a live de um influenciador, de um criador de conteúdo, de um perfil, que está fazendo uma live compartilhada com mais três pessoas, está lá as quatro pessoas na tela do seu celular, sendo transmitido ao vivo, você pode seguir individualmente cada uma delas sem precisar sair da live. Isso vai fazer as pessoas ganharem seguidores aos montes, porque uma coisa que acontece bastante é que você precisa sair da live para seguir aquela pessoa que está na live. Ou às vezes você nem sai da live, mas decide deixar para seguir aquela pessoa depois que a live acaba, e aí você não lembra e provavelmente as pessoas perdem seguidores assim. Agora você pode seguir quem você quiser e continuar assistindo sem interromper a live. O Instagram não deixou claro a respeito da monetização, como vai acontecer a monetização desse tipo de live. Se você apoia valores apenas para o criador original da live, ou se você pode doar determinados valores para cada uma das pessoas das lives. No vídeo de apresentação ele não citou nada a respeito disso, mas vamos ver como vai acontecer no ao vivo de fato. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e já tenha se informado a respeito dessa nova função que está chegando logo mais aí no seu aplicativo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque sempre que tem função nova, sempre que tem novidade, eu gravo vídeo urgente aqui para vocês. Deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou desse tipo de conteúdo, o like ajuda demais todos os canais no YouTube e ainda ajuda que o conteúdo chegue para mais e mais pessoas aqui na plataforma. Um like seu é uma força enorme, você não faz ideia. Comenta aqui embaixo com quem você já está pensando em fazer aquela live compartilhada, cheia de mais três pessoas aí com você. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho